Se integrando na construção de um novo ataque para o time do Tricolor Pernambucano. Soltou a bola para a terceira de Arthur. Arthur na esquerda. Boa bola pelo lado esquerdo com Paulo Henrique. Paulo Henrique vai... Gol do Náutico! Gol do Náutico! E que gol! Ele é o terceiro! Bola que foi da esquerda. Trabalhou bem o Náuticoça. A bola acabou escapando, entrando na meia lua na área. Chegava Robinho também. E batia cruzado. Tchau!